Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Podia e eu estou de volta em My Little Girls. É isso mesmo galera, estou de volta para a nossa série super kawaii. E no vídeo passado fomos ao mundo doce, que é uma delícia, e demos alguns presentinhos. E eu acho que a Cherry gostou do presentinho dela, a K ainda não abriu, eu espero que ela abra e goste. E galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês nessa série, tem sido sensacional o apoio de vocês. Faz toda a diferença, eu vou repetir isso em todos os vídeos, porque é verdade, sem vocês as séries não são nada. Então muito obrigado de coração, e é isso, chega de enrolação, vamos começar. Como vocês podem ver, eu fiz aqui uma forja, na verdade eu fiz parte da forja, né? Por quê? Porque eu já peguei na vila e aí eu completei a forja, né? Que sempre na vila vem essas coisas, mas não vem esse negócio, nem aquele ali atrás. E aí vai faltando algumas coisas, a gente vai complementando, né? E aqui eu já deixei pronto alumite e alumite bronze, ou alumínio bronze, desculpa. E aqui já tem alguns mods, por que eu já deixei tudo pronto? Porque vocês estão cansados de ver tinkers, sempre tinkers, vocês já sabem todos os processos. Então eu já deixei pronto, né? E outra coisa que eu também fiz foi abrir um buraco aqui, Porque pra quem não viu o vídeo passado, a gente conseguiu pegar uma Nessie, ou Nessie, não sei. Depende, se a gente quiser colocar o nome de mulher, é a Nessie. Se a gente quiser colocar homem, sei lá. Enfim. E, bom, hoje eu quero colocar ele ali naquele laguinho, porque deixar ele no Golden Lausso é triste, não é? E aí, se vocês souberem, muitos de vocês falaram nos comentários que pra domesticar ele, ou adestrar, como eu gosto de falar, Basta a gente colocar sela de cavalo mesmo, que aí adestra. Mas eu não sei, galera, pode ser que sim, pode ser que não. Esse estreco quebrado aqui, galera, é que às vezes andam os animais aqui, né? Aí eles vêm e quebram tudo. Mas isso é normal, essa não é a nossa plantação mesmo, eu vou fazer um lugar específico pra elas. Porque eu também quero plantar outras coisas, como algumas coisas do mod, aquele mod de comida e tal, sei o que lá. E ali dentro da casinha, eu pensei em fazer um chão com os blocos do Crunchy Craft. Que é aqueles blocos doce, né? E olha essa alpada! Eita, relaxa, lavei as mãos antes. Ju e Coelha. Olha, a gente ganhou um presente, vamos ver. Carne de porco! Comida! Comida sempre bem-vinda e o bolo! Olha só! Muito obrigada pra Ju e pro Coelha pelo presente, gostei pra caramba. Depois a gente tem que pensar num presente legal pra dar pra elas, galera. A gente ganhou bastante comida, o que é muito bom. Faz toda a diferença. Então, galera, como eu estava dizendo, voltando ao foco, que eu não fiquei aqui empolgada com a comida. Eu acho que eu vou fazer o piso da nossa casa lá dentro com os blocos do Crunchy Craft. Que eu acho uma cor muito saudável, muito fofa. Saudável não, suave. Uma cor muito suave. Hoje eu não sei conseguir focar, galera. Porque eu estou morta de cansada. Mas faz parte da vida, né? Bom, deixa eu ver aqui. Vamos guardar essas coisas aqui. Dá pra gente fazer pão. Ixi, já tem um pack ali, galera. De tanto que eu coiço. Vamos deixar essas trecas. Ó, a gente podia fazer uma árvore. Pera aí, vamos pegar aqui uma macieira. Acho que eu vou fazer macieira aqui, ó. Porque a gente tem... A gente tem sapling pra caramba, galera. E tá lá em terceiro, eu sei. A gente pode fazer aqui uma macieira. Acho que é assim, né? Como é que é a macieira? Ah, vou fazer umas quatro. E aí vamos plantar. Eu não sei se onde eu vou plantar vai nascer, ó. Mas a gente coloca uma aqui. Pode ser aqui. Aí eu coloco uma tocha pra iluminar. Olha, uma raposa! The fox. Quero você pra mim. Você é muito fofinha. Se você continuar aí, eu vou te colocar lá dentro da minha casa. Você vai ser minha fox. Muito fofinha. Olha o barulho que ela faz. Ah, a galera é muito fofa. Vou colocar a tocha aqui. E uma tocha aqui. E eu acho que vou plantar só mais uma aqui, ó. A gente plantou uma árvore aqui. Dá pra plantar duas, na verdade, aqui, ó. A gente plantou uma aqui. Beleza! Uma macieira e a gente plantou outra aqui, ó. Tirar essa tocha e a gente plantou uma aqui. Pronto. Acho que elas crescem nesses pontos, né? Bom, eu preciso dormir porque tá de noite. A gente vai encher o laguio ali da Ness e vamos soltar ela. Mas eu ainda não sei como adestrá-la. Talvez, como vocês disseram, usar a cela de cavalo já adestra. Então, vamos ver. Primeiro de tudo, a gente precisa colocar água ali, né? Cadê meus baldes? Aqui, tem dois. Tem mais um balde de água aqui e tem esse balde de lava que eu peguei pra gente encher a forja. A forja, minha gente. Tá, vamos colocar aqui. Eu cavei três de profundidade, mas aqui não vai ser a área dela, tá, galera? Eu não vou colocar a área dela aqui. Eu só... Vou deixar ela ali temporariamente. A gente vai fazer o lugar só pra ela. Ou pra ele, não sei. A gente vai fazer o lugar só pra ficar. Aqui vai ser temporário, só pra não deixar no golden laço mesmo. Porque eu às vezes uso de ação, né, galera? Deixar os bichinhos no golden laço. Acho que a gente vai ter problema pra encher esse rio ali. Porque eu deveria ter deixado um de profundidade. E aí eu ia colocando a água, né? E depois eu só arrumava. Mas eu acho que eu fiz besteira. Tive que colocar a terra ali no meio. Porém, eu tô ouvindo um barulho de água. Só que eu não tô conseguindo saber onde é que tá. Deixa eu ver se a água vai me levar. Ah, é aqui, ó. É bem por aqui, assim, ó. Deixa eu ver. Tem que ver onde ela me leva. Ela tá me levando pra cá. Vamos ver. Será que é pra cá? Ah, eu tô tentando arrumar e não ajeita. Não sei, galera. Não sei o que tá acontecendo aqui. Bom, eu acho que agora é só tirar esses trecos. Eu queria deixar o fundo com esses negócios. Acho que fica legal. Mas não sei. Vamos tirar toda essa terra pra ver se... Se ele nivela aqui. Nivela. Pra ver se o lago ajeita. Ai, 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 ai. Sobe aqui que fica difícil. O problema é que tá me puxando aqui. O problema é que tá me puxando aqui. Quero tirar toda essa terra pra colocar aqui. A Ness. Vamos ver se vai acertar, galera. É que fica me puxando a correnteza. Eu não sei de onde tá vindo. Tá, vamos pegar toda essa areia aqui. Essa areia não, essa terra. Depois eu vou substituir. Mas como eu disse pra vocês, aqui não vai ser o lago deles. Eu vou fazer, acho que um lago bem legal lá dentro da nossa casa. Depois que a gente terminar de decorar ela e tudo mais. Mas vamos pegar ela lá. Vamos pegar aqui que tá do Goldelast. Tô pensando em pegar mais um lá no Mundo Doce. pra gente fazer um casal. Mas, não sei. Acho que eu vou fazer isso. Cadê, cadê? Aqui. Acho que eu vou lá, hein. Deixa eu ver. Vai lá pra água, vai. Como é que coloca de volta? Foi. Ai, que fofinha. Deu um dano nela. Ai, é muito fofinha. Sobe? Sobe pra superfície. Ai, que fofinha. Eu acho que eu vou pegar um outro pra fazer casal. Pra não ficar sozinha, solitária. Acho que eu vou fazer isso, galera. Vamos lá pro Mundo Doce. Chegamos aqui nesse Mundo Super Delicioso. E eu vou levar um pouquinho disso aqui, galera. Por quê? Porque as árvores lá só plantam em cima desse bloco. Que é tipo uma terra de... Sei lá, doce. Eu não sei. Tá, vamos voar. Opa. Dogs latindo, dogs latindo. Eu quero virar um passarinho. Ai, eles mataram o porquete. Porque eu acho que por aqui não vai ter, né? Então... Ai, ai, ai. Então a gente tem que encontrar os... Que estão... Acho que eles estão num... Será que nessa dimensão tem vila, galera? Eu tô vendo uma terra clarinha aqui. O que é isso? Será que alguém ia morar aqui? Ou alguém vai morar aqui? Não sei. Talvez, né? Não sei. Se vocês souberem, digam aí nos comentários. Aê, chegamos, chegamos, chegamos. Boa, galera. Tá. A gente tem um roxinho. E tem esse amarelo. Ai, eu gostei do verde. Nossa, mas... Ai, eu gostei do verde também. Gostei daquele ali. A gente já tem o roxinho. Então... Deixa eu ver. Ai, galera. Olha. Aquele ali é um amarelo? Nossa, tem altas cores bonitas. Acho que eu vou levar o verde. Eu gostei do verde. Achei ele bonitinho. Vou levar o verde. Tem o amarelo também. Mas eu vou levar o verde. Peguei. Agora vai fazer companhia lá. Pra... Pra outra... Ness. Ness. Também queria levar umas ovelhinhas daqui pra lá. Ao invés de a gente pegar as ovelhas do Vanilla, a gente fica com as ovelhinhas do... Do Candy Craft. Acho que vai ficar legal. Não sei. Olha, tem o... Ah, é. Ali é o portal. Enfim, bora voltar pra casa? A gente já deu uma explorada no vídeo passado aqui. Eu não vou explorar muito. Em casa estou. Em casa estou. Vamos colocar aqui o nosso... Parceirinho. Eu queria colocar ele em cima. Pra ele ficar tipo saindo pra fora. Oh. Que legal. Deixa eu ver se eu consigo subir esse daqui. Vem cá. Eu quero você em cima. Aê. Agora sim, galera. Temos duas. Desce. Tá, vamos iluminar aqui pra ficar bonito pra eles. Depois a gente vai decorar tudo, tá, galera? A gente vai fazer um lugar pra eles ficarem. A gente vai fazer um lugar bem legal. Só pra deixar eles aqui por enquanto pra não ficar no Golden Laço. Que eu acho que é muito judiação deixar no Golden Laço, né? Olha que fofinho ficou. Bom, a gente também precisa tirar o Polo ali. Mas se eu for tirar o Polo com o Golden Laço, vai dar problema. Então é melhor a gente deixar por enquanto ele aqui, sem que ele fuja. Ó, já nasceu uma árvore aqui. Boa. Já já vai dar maçãs. A Foxy. Vem cá, vem cá, vem cá você. Depois a gente adestra ela. Nossa, a gente tem tantos animaizinhos pra adestrar agora. Cara, eu nunca tive tantos animaizinhos. E depois a gente tem que tirar esse piso daqui. Cadê o outro? Não foge, não. Eu quero você. Ah, ele aqui, olha. Ai, que bonitinho. Vou adestrar tudo, galera. Vamos domesticar tudo. Bom, eu acho que só pra finalizar. Ai, ai, tô presa, tô presa, tô presa, tô presa. Ai, cavalo. Desculpa. Desculpa o passarinho do cavalo. Não faz muito sentido. Tá, vamos vir aqui, galera. Eu quero só fazer uma picareta dessa daqui. Pra gente poder fazer as ferramentas com manilho, né? Eu acho. Eu acho que precisa desses três. Só pra gente fazer a picareta. Deixa eu pegar aqui, ó. Então, eu espero que os que eu coloquei ali dê, né? Primeiro, deixa eu pegar o cabo. Beleza. Por que que não está saindo? Ah, nunca vai sair isso aqui, galera. Sabe por que que não vai sair? Porque esse negócio tá alto. Ou é porque eu tô no passarinho? Deixa eu ver. Eu vou sair do Murph. Que estranho. Eu acho que ele tá alto demais pra... Eu acho que tá alto. Tá, a gente precisa arrumar isso aqui. Senão não vai funcionar. Hum, só que eu tenho um problema. Será que não vai sumir o líquido dali de dentro? Ai, galera. O pior é que eu não tenho mais. Eu tô com medo de quebrar. Ó lá, o líquido sumiu. Ah, mas ele continua ali. Beleza, beleza. Ele continua ali. Então, vamos ajeitar isso aqui. Senão não vai funcionar, galera. Esse negócio... Tá, agora a gente coloca o molde aqui. O molde. Vamos ver se vai. Por que que não tá funcionando? Vamos descer aqui. Oxe, galera. Não tá funcionando. Olha só. Agora... Agora foi. Tá bugado. Talvez aquilo não saia. Ok. Eu não sabia disso, galera. Ah, é porque aquele que tá ali dentro não dá pra fazer ferramentas dele. Então, esse é sinal de que mesmo que estivesse lá em cima, sairia, galera. E pra quem não tá entendendo por que que eu tô fazendo essa picareta aqui, é porque pra pegar os minérios lá do nerd, a gente precisa de um grau de ferramenta mais alto. Não dá pra pegar... É... Não dá pra pegar sem coisar, galera. Ai, meu Deus do céu. Essas trocas aqui ocupam muito espaço. Quero pegar meu molde. Beleza. Pronto. A gente já fez aqui boa parte da ferramenta. Agora a gente só precisa montar. Então a gente vem aqui na mesa de estêncios. Não, aqui não. Na mesa de estação de ferramenta. A gente clica na picareta e monta. E pronto. A gente vai conseguir uma picareta de alomite. Beleza. E com essa picareta de alomite, a gente consegue pegar alguns minérios lá e transformá-los em manilho. Mas, pessoal, o vídeo de hoje é bem básico. Opa, o que é isso? Não. Ups. Ups. Enfim, interrupções à parte. O vídeo de hoje é bem básico mesmo. Eu queria colocar ali os nossos Ness e os monstros do Agoness. Que não são monstros, eles são muito kawaiis. Ali, pra vocês verem. Eu também queria começar a fazer ferramentas e tudo mais. E, claro, galera, a gente não pode esquecer o foco. A gente tem que mexer um pouquinho com magia. Porque o nosso objetivo não pode ser esquecido. A gente ainda tem que conseguir alguns itens para derrotar o boss final da série. Mas tem muita coisa pra acontecer. A gente pode fazer muitas coisas ainda. Então, espero que vocês continuem apoiando a série. Isso é muito importante. E se gostaram do vídeo, já sabe, deixem o like. Deixem também nos comentários dicas e sugestões. Caso aconteceu algo no vídeo que vocês não gostaram. Ou que vocês viram que eu fiz errado. É só dizer, hein, galera. Dicas e sugestões são sempre bem-vindas. E me deixa hiper, mega, super feliz. Beleza? Mas é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Um beijo. Um abraço. E até mais. Tchau, tchau.